E aí, você quer salvar o príncipe? Claro, mas eu sou só um pato. Salvar o príncipe é um sonho? Nada de ser um sonho. Você quer salvar o príncipe que perdeu seu coração, imagina. Ele saiu da história e perdeu seu coração para trancar o corvo mal. E a única que pode salvá-lo é Princess Chuchu. Princess Chuchu? Mas tudo bem ali. O príncipe não precisa de duas princesas. Continue como um pato medíocre. Como o carinho vai separar sempre na escuridão. Quarto, pato! E o pato se transformou em garota. E a garota se transformou em Princess Chuchu. Prut-chan, eu não vou desistir. Os meus sentimentos são apenas meus. Você não pode ganhar dinheiro. Só está roubando os planos de Princess Chuchu. Só está brincando de ser princesa. Você sabe qual a sua verdadeira forma, não é? Agora eu sou Princess Chuchu. E o meu verdadeiro eu é um patinho muito poderoso. Eu sou o pato, mas ainda não posso dançar. E sou capaz de transformar meus sentimentos de santa fé. E o sean que é tão bom. Eu sou capaz de transformar meu hipoteiro. Para sizin a生態. Namade é só das brincadeira. Para você. Mas eu sou capaz de transformar scurry para a sua wrist. Umaícula de suas carreMAN. Uma salva de palmas.